Música Votos de uma boa noite e seguimos para mais uma edição informativa. Governador da Lunda Norte diz ser hora de sarar feridas causadas em cafunfo. Poi Desmond, ex-presidente catalão, perde imunidade e promete recorrer ao Tribunal Europeu. E para encerrar, deputado do partido de Angela Merkel, admite ter participado em ato de corrupção e afasta-se da política. O desenvolvimento informativo começa agora. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio. O Governador Provincial da Lunda Norte apelou hoje ao diálogo e à reconciliação na Vila Mineira de Cafunfo, onde há quase dois meses os incidentes com a polícia provocaram um número indeterminado de mortes, afirmando que é hora de sarar as feridas. Ernesto Moangala falava na manhã desta terça-feira em Cafunfo, perante mais de 500 pessoas, entre membros do Executivo e autoridades eclesiásticas oficiais da polícia e sobas e habitantes locais que se juntaram no Salão 4 de Abril para refletir sobre os acontecimentos de 30 de Janeiro. Em relação aos incidentes mortíferos, as versões divergem sobre se foi um ataque à esquadra de polícia num ato de rebelião armada ou massacre indiscriminado de manifestantes, tal como o número de mortes que variam entre os 6 contabilizados pelas autoridades e os cerca de 20 relatados por ativistas e partidos na oposição ou os 174 contabilizados pelas autoridades tradicionais locais. Entretanto, abrindo as jornadas organizadas pelo FOLO, Centro de Estudos para a Boa Governação, entidade criada pelo ativista e jornalista Rafael Marques, Ernesto Moangala centrou seu discurso na União e apelos à reconciliação, além de se ter focado também na defesa da segurança como uma necessidade básica do ser humano e condição essencial para o exercício de direitos. O Executivo Angolano, liderado por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, baseia o desenho e materialização do seu programa de desenvolvimento inserido no contexto global, abrangendo todo o território nacional. O Estado atual de desenvolvimento socioeconômico da província da Lunda Norte não pode ser dissociado do contexto nacional. Trazemos todos nós marcas nos corações solcados pelos conflitos armados. O bem do homem, visto na totalidade da sua natureza e na plena dignidade da sua pessoa, é verdadeiramente fator determinante para todas as intervenções humanas neste campo. É verdadeiramente esplêndida a iniciativa e é com a pesada responsabilidade que o Comando-Geral da Polícia Nacional e o Centro de Estudo para a Boa Governação UFOLO assumem, esforçando-se por promover este momento de reflexão sobre a cidadania e a segurança pública na Lunda Norte. Por meio dos vossos esforços e por meio da justa e iluminada contribuição de muitas mulheres e homens de boa vontade que entenderam o que está em jogo, seja este encontro proveitoso na criação de uma nação digna de serviço fraterno, de unidade, reconciliação, diálogo e paz, um Estado democrático e de direito. Angola é una e indivisível, um só povo, uma só nação. Excelências, o direito à vida é o principal direito pessoal, pois sem a preservação da vida todos os outros direitos são inúteis. É a vida que dá e mantém o ser sujeito e destinatário de direitos, segundo José Faria, 2001. De facto, a vida é o centro de gravitação de todos os outros direitos, porquanto estes também chamados direitos acessórios são inerentes à própria vida. O direito à vida é um direito inato que se adquire num ato de nascimento e tal qual os demais direitos de personalidade é intransmissível, irrenunciável, indisponível e objeto de proteção penal. Era Ernesto Moangala, governador da Lunda Norte, falando as populações e não só, no evento organizado pela UFOLO de Rafael Marques e pela Polícia Nacional. O ex-presidente catalão fugido à justiça espanhola, Carlos Puigdemont, vai recorrer junto do Tribunal de Justiça da União Europeia da decisão do Parlamento Europeu de lhe retirar a imunidade, anunciou hoje o próprio em Bruxelas. O Parlamento Europeu votou a favor do levantamento da imunidade de Carlos Puigdemont e dois dos seus ex-conselheiros, Tony Comin e Clara Ponçante, também eurodeputados que estão fugidos à justiça espanhola por estar envolvidos na organização em 2017 de um referendo considerado ilegal sobre a independência da Cataluña. O levantamento da imunidade dos três deputados europeus irá permitir um novo exame pela justiça belga dos pedidos de extradição emitidos pela Espanha contra Puigdemont e Comin que vivem na Bélgica desde 2017 para escapar à justiça espanhola. As autoridades judiciais na Escócia onde vive Clara Ponçante também suspenderam a avaliação do pedido de extradição enquanto esperavam a decisão do Parlamento Europeu. Os três deputados são acusados pela justiça espanhola de sedição e no caso de Carlos Puigdemont e de Tony Comin também de desvio de fundos públicos. O governo espanhol já se congratulou esta manhã com a decisão do Parlamento Europeu tendo a ministra de Negócios Estrangeiros de Espanha realçado que os problemas da Cataluña se resolvem em Espanha e não na Europa. Arancha González Leia também afirmou que outras duas mensagens da votação da Assembleia Europeia eram de um eurodeputado não pode usar o seu estatuto para evitar comparecer por ante um tribunal nacional e que o Estado de Direito em Espanha é sólido. Na Alemanha, um deputado do Partido União Democrática cristã de Angela Merkel anunciou a retirada da política na sequência de um escândalo de corrupção que envolve um negócio de máscaras sanitárias. Nicholas Lobel, de 34 anos, admitiu que a empresa que dirige recebeu 250 mil euros pela mediação de contratos para aquisição de máscaras faciais no início da pandemia causada pelo novo coronavírus. Lobel anunciou que cessa de imediato a sua filiação no grupo parlamentar de centro-direita que não voltaria a candidatar-se para a Câmara Baixa do Parlamento e deixará o cargo de deputado no final de agosto. Em detrimento de tais atos ilícitos, Nicholas Lobel afirmou que cometeu um erro e emitiu um pedido de desculpas. O caso provocou críticas no seio da CDU. No Twitter, o secretário-geral Paul Ziamek afirmou que considera profundamente imoral que parlamentares tenham enriquecido com o fornecimento de máscaras na pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Na mesma linha, numa entrevista a um jornal alemão, Susan Eisman, a candidata da CDU, a governadora, disse que é inaceitável que os parlamentares enriqueçam nesta grave crise. E assim termina a edição informativa. Se pretender rever outras notícias, acesse ao nosso portal da Camunda News. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Obrigada. 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 Obrigada.